Abertura Oi galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqueles que não me conhecem, sou o Diego Bezerra. Estou aqui novamente para dar continuidade ao vídeo anterior sobre cenas. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente edita e como é que a gente começa a usar esses recursos de cena no Korg Kronos. Para quem não sabe, a ferramenta de cenas é muito importante. Não é à toa que eu fiz um vídeo anterior explicando a grandiosidade que a ferramenta traz não só para a máquina Korg Kronos, mas como para vários teclados no mercado que acabaram aderindo a essa ferramenta. É muito legal a possibilidade de a gente navegar dentro de uma performance, dentro de uma combinação, navegar por inúmeros timbres sem precisar ficar trocando de programa, de combinação. Sem ter corte, então isso é muito legal. Para a demonstração desse vídeo eu vou mostrar entre 2 e 3 combinações as formas que a gente pode trabalhar. Mas para isso eu vou demonstrar alguns desses sons. Nessa primeira demonstração aqui eu tenho um piano de concerto no canal 1 das cenas do Korg Kronos. Nas cenas do Korg Kronos nós temos 4 módulos de cena. No primeiro timbre aqui da primeira cena eu tenho um piano de concerto. É um piano bem gordo. Para o segundo canal aqui, vocês podem ver que o piano ainda está soando, mas eu já alterei o canal de cena. Então eles podem se cruzar os canais de cena sem nenhum problema que ele não vai cortar. No segundo canal eu tenho um som de sintetizador. Para a terceira parte eu tenho um som orquestral. Tudo som interno, como vocês podem ver aí na tela, é claro que editado, tá bom? Então é muito legal. Se vocês puderem ver aqui, cada um dos canais aqui, o primeiro canal tem o piano, sinti e a orquestra, né? Mas eu vou demonstrar um outro som para vocês que é muito legal também, que na verdade eu tinha preparado para esse vídeo. E eu vou explicar o porquê. Porque não só a gente pode mudar os canais MIDI, mas a gente pode usar o que a gente quiser nas cenas. A gente pode usar os recursos de aftertouch, a gente pode mudar as partes dos controles de SW1, SW2, os split, layers, né? A questão de velocidade, por exemplo, eu tenho aqui no canal um, um Vorlitzer, né? Porém, nesse Vorlitzer também, eu tenho um velocity de um metal debaixo dele, ó. Isso na cena 1 do Korg Kronos, né? Passeando pela cena 2 aqui, e muito legal, às vezes até para quem usa em igreja, né? Que a gente sabe que a música tem uma variável, às vezes começa rápida com o metal, depois a música fica mais calma, né? Depois ela entra no momento de reflexão, então é muito legal. Eu tenho aqui um som de pad. É, ó. Um som de pad bem bacana. E não só o som de pad que eu tenho aqui, eu tenho também, explitado nessa mesma programação, no canal 2 de cena, eu tenho um som de órgão aqui na frente, ó. Eu vou soltar o sustém, vocês vão ver que vai cortar o som de órgão, porque ele tá mantido no sustém, tá, ó. Não porque a máquina dá gap, ela não corta. O legal desse pad, é que eu, no terceiro canal de cena, eu ainda voltei o piano elétrico que estava no canal 1, caso eu necessitasse para a performance ao vivo, né, ó. Bacana, né? Muito interessante a forma que a gente pode manipular. Para um próximo... Antes de eu mostrar para vocês como é dita, para um próximo exemplo, eu tenho um timbre orquestral bem legal também, que foi montado para uma apresentação, onde eu tenho a parte de cenas aqui, começando com... Um som de harpa, né? Com os violinos e cellos. No segundo momento, entra só as partes de base da orquestra, no caso aqui eu tô usando os 16 sons, eu tenho oboés, clarinetes, violinos, né, eu tenho todo... É todo o som da base orquestral, né, quando eu coloco na cena 3, ele já me chama os horns. Bacana, né? E no canal 4 de cena, o que que eu fiz? Eu coloquei adicionando mais coro de vozes, alguns efeitos de bells, né, e um gongo no final da música. Então eu tenho aqui com velocidade, eu tenho os bells. Tenho aqui adicionado agora os timporans na parte 4. Tenho as vozes aqui no centro. E na última tecla da primeira oitava, eu tenho um gongo soando. Então é muito legal as possibilidades que nós temos de criação de cenas, né? Mas vamos ao que interessa. Eu vou voltar aqui no timbre do Vorlitz e mostrar pra vocês agora como é que nós editamos esses recursos de cenas no Korg Kronos. No caso aqui, eu já escolhi todos os meus timbres. Eu tenho 3 timbres sendo usados pra essa combinação, pra facilitar a demonstração. Então, o que que nós devemos fazer? Se vocês querem trabalhar com grupos de sons, vocês tem que lembrar que na parte aqui dos protocolos midis, se eu quero, por exemplo, o piano com strings, eu tenho que estar no mesmo canal, 1 com 1. Eu quero que o órgão esteja com 1 strings, então o 2 com 2. Tá? Vocês tem que trabalhar em grupo. Caso vocês queiram trabalhar individual, só manter cada um em um protocolo midi, tá? 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Pras minhas programações, eu sempre começo a partir do timbre 2, global não, perdão, o protocolo midi 2. Normalmente o 1, vários teclados estão nesse protocolo, né? Então eu tento evitar pra não dar problema. Então, o que que eu quero aqui pra mostrar pra vocês no início de como criar essas cenas? Eu quero que o meu Rhodes esteja no canal 2, eu quero que a velocidade da tecla igual eu toquei seja executada também pelo canal 2, os dois press que eu tenho aqui, tá? Eu quero que o som de strings e órgão, o pad, né? E o órgão estejam no canal 3, né? Então eu tô agrupando os dois pro canal 3. E eu quero que a última parte, que é um outro voolitzer que vai vir por cima da camada, esteja na parte do canal 4. Feito isso, o que que nós devemos fazer? Nós vamos entrar aqui na aba de Karma, né? Vamos olhar aqui na parte superior sobre o GE Setup, vamos desmarcar a palavra Run, porque eu não quero que ele seja usado como um arpejador, tá? Vamos desmarcar aqui na parte direita, mais abaixo aqui da tela do Korg Kronos, a opção de Timbre True, vamos deixar ela desmarcada. E aqui, de A a D, que são quatro módulos, eu quero que ele comece a reproduzir no canal 2, o B no canal 3, o C no canal 4, né? e o D no canal 5. Então, tá aí já montado os nossos mapeamentos de MIDI. Feito isso, nós vamos entrar aqui em Preferências RTP, né? E aqui do lado esquerdo, eu vou escolher os grupos de 1 a 4, trabalhar em Keyzone, tá? nos quatro canais Keyzone. Feito isso, nós vamos mapear de A a D o Keyzone. Para a parte 1, eu vou colocar A, para a parte 2, eu vou colocar B, para a parte 3, eu vou colocar C, e para a parte 4, eu vou colocar D. Errei aqui, pronto, agora foi. Vamos assinar lá para a parte A, o SW1, para a parte 2, SW2, para a parte 3, SW3, para a parte 4, SW4, tá bom? Feito isso, eu só vou confirmar aqui na parte de G, essa etapa Keyzone, que cada um dos timbres, ele vai me mostrar aqui, onde eles vão ser executados. Feito isso, eu vou na aba Play, onde eu volto para a tela, né? De combinação aqui do Korg e Kronos. Nós não devemos esquecer, que nós temos que ativar o botão, de Karma, para que isso funcione, e nós devemos tocar aqui no botão também, chamado RT, que nome barra Karma, tá? Feito isso, eu vou escolher aqui nas partes de Sena, o que eu quero que seja executado. Para o timbre 1, normalmente, assim está desligado, todos os timbres estão desligados, então você vê que o teclado vai estar mudo. Para o canal 1, que eu sei que é o Wurlitzer, eu quero que a primeira parte seja ele, a ser reproduzida. Então eu já tenho o primeiro timbre, com a velocidade tocando o Breast, né? Eu quero que no segundo canal, ele reproduza para mim o som, a parte 2 reproduza o segundo som, que é o som de Pad, né? Lembrando que esse som de Pad, ele já está splitado, né? Com o órgão. Né? E eu quero que na parte 3, eu tenha o som de, de Pad, junto com, com, junto com o Pad, o som de Wurlitzer, perdão, junto com o Pad, junto com o órgão. Então vamos voltar aqui para a primeira parte, eu só tenho, eu tenho o Sol Wurlitzer, com metal, o segundo momento da música, eu tenho o Pad, dividido aqui com o órgão, caso eu queira voltar para a primeira parte aqui com o pé, e quero chamar o piano elétrico, está na parte 3, então é um recurso muito interessante, eu recomendo que todos vocês façam vários testes, brinquem com esse recurso, é um recurso muito completo, né? Vocês viram que eu passei aqui em 3 programações diferentes, porque as possibilidades, elas são infinitas usando a parte de cenas, então eu criei algumas mais simples, com um único timbre em cada cena, como eu também utilizei alguns canais com recursos de split, layers, velocidades de tecla, e até mesmo aquele orquestral que eu fiz a manipulação das 16 partes, com todas as 16 partes sendo usadas, e controlando por momentos que eu queria fazer a ação de cada um dos grupos orquestrais funcionarem. Então é isso, espero que vocês gostem, caso ficou alguma dúvida aí, coloquem num comentário, eu estou à disposição em responder sempre, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Até mais! E aí, Obrigado.